Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul, o lenço me identifica. Buenas Indiadas, xiru abavalado mais uma vez com vocês, e hoje eu quero agradecer aí o pessoal também, toda a Indiada aí me deu apoio nos vídeos, ali comentando sobre o vídeo da Costela. Muito obrigado a todos aí para ter uma maior abençoe. Indiada, hoje a gente vai falar de paleta, e eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão identificar uma paleta de qualidade, de primeira qualidade, para vocês fazerem um churrasco, uma paleta sem osso. Então o cheirozinho vai aproximar aqui, olha aqui Indiada, olha, olha essa paleta aqui Indiada, olha aí, olha. Olha, peguei dois pedaços dessa paleta, tá, olha só. Claro, tem a capa de gordura, que é fundamental, tem que ter a capa de gordura, está quase virada numa picanha, né. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui Indiada, ó. Vocês estão, o sol aqui, o xiru está desmontando o galpão para montar ali do outro lado. Mas é, olha aqui, ó, vocês estão vendo as fibras da carne aqui, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Ó, olha aqui, ó. Se você, ó, vou botar no sol aqui o xiruzinho e, olha aqui, vocês estão vendo a fibra da carne, ó. Ela, ah, mas xiru isso aí é nervo, isso aqui é gordura Indiada, ó. Ela é toda marmorizada, ó, olha aqui, ó, ó, acho que aqui pega bem, ó. Olha só Indiada, ó. Olha, olha, olha essa paleta. Se a carne tiver isso aqui, seja a carne que for, claro que aqui a gente está, vai fazer a paleta. Mas é uma carne que está cheia, ela tem a, na fibra dela, a gordura está entanhada. A gente chama aqui de marmorizada, né. E essa, e mais, claro, ó, a capa de gordura, que olha só, não, ó, isso aqui vai, ó, a maciez dessa carne aqui, Indiada. Não, não, não vai ter o que falar, ó, olha aí. Ó, que bichinho bagual, olha. Parece uma picanha, né, Indiada, se, dependendo do corte, ó, Se tu fizer aqui, se tu fizer uns medalhão aqui, já vira uma picanha, ó. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. O mármore da carne, ó, toda marmorizada, ó. O mármore que eu digo a gordura, tá, Indiada? Pra quem não sabe, a gente chama aqui paleta marmorizada. Então, eu queria mostrar essa, é, dar essa dica aí pra vocês, dessa paleta marmorizada, Que é a paleta ideal, pra gente, vai fazer um churrasco, É esse tipo de carne aqui que tu tem que escolher. Se tu conseguir achar uma carne dessa aqui marmorizada, Isso aqui não é, como eu falei, não, é nervo. Teu churrasco vai ficar bagual. Não tem o que falar, olha só, Indiada, ó. Olha aí, ó. As duas tão bonitas, né, não tem, é, é do mesmo bichinho. Olha aí, ó. Ó. Olha só. E nós vamos provar junto, normal, né, O Chiru sempre prova com vocês. Tá, Indiada? O Chiru tá dando uma segurada aí nos quebra-costelos, Como eu falei, a gente tá em obra, O Chiru tá arrumando, e às vezes não dá tempo. O Chiruzinho também tá fazendo curso de computação, Pra melhorar aí, pra ver o que a gente ajeita nas edições e tudo mais. Então, o Chiru tá meio na corrida. E nós vamos tocando, Indiada. Vamos tocando. Já tinha comentado quem quiser apoiar o canal ali, Chama no 51999-005826, Ó, um mosquitinho. E quiser apoiar o canal com as facas, né, com os produtos, enfim. Pode ser a caneca, pode ser a camiseta. Ah, Chiru, quero dar um apoio aí, também, espontâneo. Chama o Chiru ali no WhatsApp, ali, que a gente conversa. Olha, Indiada, ó. Olha o mármore aqui, ó. Tá ali, ó. A gordura encrenhada na fibra da carne. Não tem igual. Isso aqui, ó, vai ficar um espetáculo essa carne aqui. Aí é só ir pro sacrifício, né? Tá, Indiada? Já voltamos aí. O Chiru vai salgar o bichinho aqui, só sal grosso. A moda bruta. E já voltamos aí. Segura aí. Buenas, Indiada. Voltamos, então. E eu queria tirar mais uma dúvida aqui. A Indiada sempre me pergunta. Tem muita gente que tem a dúvida. É, Chiru, qual é a caloria, o tempo que tu... Isso é muito relativo, Indiada. Referente a caloria e ponto da carne, porque vai depender do fogo, vai depender da tua churrasqueira. Então, aí tu tem que te adaptar à ferramenta que tu tem pra trabalhar. Aqui eu botei lenha, Indiada. Aí eu vou puxar um pouco pra cá, ó. Aqui deve ter o quê? Uns 30, 40 centímetros da... Até um pouco menos, porque eu botei a lenha bem alta ali. Só pra chamar o fogo. Mas o ideal é o quê? Que esteja um pouco abaixo do que tá agora. Agora eu puxei pro lado, porque eu botei lenha a pouco. E eu quero que o fogo trabalhe a lenha pra transformar ele em braseiro, né? Mas, eu sempre saliento que o fogo tem... A caloria tem que tá intensa pra vocês darem essa capa na carne. Vocês tem que dourar a carne, ó. Claro que aqui eu tô esperando virar braseiro. Quando diminuir um pouquinho mais o fogo, mesmo que tenha uma chama no braseiro, aí eu já largo em cima. Aqui eu já dei uma afastada. Eu botei mais uma outra carne aqui, que, enfim, nós já fizemos. Eu tô fazendo um pedaço a mais. Mas é pra... O ideal é que a caloria esteja intensa, mas não pra queimar a carne. Que nem aqui, ó. Aqui tá chama alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afastar a carne, porque eu não quero queimar a carne. Se eu largar ela aqui agora, ela vai queimar. Aí não é o que a gente quer. A gente quer que trabalhe só na calorinha. Então, deixa a chama lá, afastei a carne pra cá, ó. Puxei ela pra cá, pra que ela não pegue a chama direto na carne. Até porque tem bastante gordura, e a gordura chama o fogo. Então, se vai derreter, vai cair ali, vai aumentar mais ainda a chama, o que vai prejudicar o nosso assado aqui. Então, tem que ter a caloria. Se for o caso, faz um fogo dentro dessa medida aqui, num canto, tá? Desde que não tenha vento e tal. Faz num canto um fogo médio dentro do que tá aqui, e afasta a carne. Mas não pode também tá com a caloria baixa, que a carne não... Ela vai ficar... Aí não vai derreter a gordura, vai acabar ficando borrachuda. Uma carne que não vai ter o suco, né? A suculência da carne. E aí não vai trabalhar. Então, o ideal é que esteja uma caloria intensa, mesmo que tu afaste ela e deixe trabalhando lateralmente. Que é o mesmo processo do fogo do chão. Fogo do chão. Que a gente faz ali o churrasco fogo do chão. Então, tu bota a carne no meio, e na volta tu faz o fogo. Então, é mais ou menos isso. Afasta, se for o caso do fogo alto, e aí dá o processo. Quando diminuir, a gente larga direto em cima. Tá, Indiada? É mais uma dica. A dica é da gordura encanhada na fibra da carne. A dica do fogo, pra vocês terem uma ideia. Muita gente tinha dúvida. Tá fogo alto aqui? Tá. Mas o Chiru afastou pra não... Não queimar a carne e não prejudicar o nosso churrasco, né? Tá, Indiada? Já voltei, mãe. Bom, Indiada, voltamos então. E aí eu vou mostrar agora pra vocês aquela paleta. Até agora, comentando sobre a paleta sem osso pra vocês. Tem muita gente que usa pra fazer o churrasquinho. O churrasquinho espetinho. E eu mesmo, na minha época, eu vendia espetinho. Eu usava muito a paleta, a paleta sem osso. Que é uma carne aí que tem uma qualidade boa. E é macia também. E claro, daí vai depender, como eu digo, é tu escolher. Mas ó, o braseiro como tá... Tá bom, ó. Tem, tem uma chama ali da lenha. Mas a maior parte da lenha já virou... Tá virando só brasa ali, Indiada. Assim que é bom. E a caloria tá intensa. Então vamos tirar junto aqui, Indiada. Eu vou bater o bichinho aqui. Muita gente me perguntou. Ô, Churru, mas... Eu vejo ali, desde o... Do... Do início dos teus vídeos. Que as tuas carnes... Fica tudo suculenta, né, Ti? Tem alguma... Alguma... Dica, enfim. Indiada. Aí vai, vai do... Olha só que coisa linda, Indiada, isso aqui. Olha só. Afasta um pouquinho, Churruzinho. Isso aí, ó. Aí, Indiada, ó. Olha só. Olha aqui. Que carne é essa, Indiada? Ó. Eu vou devagarinho aqui pra vocês acompanharem comigo, ó. Tá? Senão vai soltar lá a carne, daí não é o objetivo. Eu quero que vocês acompanhem. Olha, Indiada, ó. É, Churru. Eu gosto mais passada. Deixa mais um tempinho. Ó, ó lá. O cachorro vai fazer a festa, Indiada. É por isso que eu tenho que cuidar, porque... Ó. Vamos aqui de novo. Ó. Caiu o bichinho lá, mas a gente não perde. Já vou dizer pro Churruzinho grudar ele ali, já. Ó. Ó. Olha aqui, Indiada, ó. Olha aqui. Aí. Eu não... Deixa eu pegar aqui. Eu vou largar ali, depois eu... Eu dou pro bichinho. E... Aqui, Indiada, ó. Olha só essa carne aqui. Essa aqui é a paleta. E... Se tu achar uma... Uma paleta nessa qualidade, ou qualquer outra carne... Vale muito a pena, Indiada, ó. Ó. Eu vou... Aí, ó. Porque ela vem com a... Com a gordura... Na fibra da carne. Então... Ó. Olha só. Tá muito bonito, Indiada. Muito bonito essa... Essa paleta. Vou pegar aqui. Vou pegar um... Um pedaço com... Com a gordurinha, ó. Olha aí, ó. Hum. Tá muito macia. Muito macia, Indiada. Hum. Ó. Olha aqui. Ó. E o segredo é esse aí, ó. Calorinha intensa. Vou... Vou até tirar a outra aqui com vocês, ó. O outro pedaço. Da paleta também. É os dois mesmos bichinhos, né. Pega aí, Churizinho. Ó. Olha aqui, Indiada, ó. Olha aí a carne. A carne dessa qualidade aqui. Claro. Tu vai ter que... Procurar, né, gente. Se cortasse aqui, ó. E dobrasse medalhão, podia dizer que era picanha, né, Indiada. Outra coisa que eu ia comentar. Tem um... Um inscrito que me comentou. Ô, Churuto. Eu vou tomar cuidado pra não derrubar isso aqui. Porque senão a faca lanha... E aí vai ao chão. Ô, Churuto. Eu tenho comprado picanha. Olha aí, Indiada, ó. Olha aí. Qualidade dessa... Dessa carne. Eu tenho comprado picanha direto no açougue. E a picanha tem vindo dura, 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 dura. Fica muito dura. Aí, o que pode tá acontecendo, né, Indiada. É que tão te vendendo colchão duro no lugar da picanha. A açougueira faz o corte. Aí vira a falsa picanha. E aí tu tá assando colchão duro. Dependendo. Eu tenho um agora no canal que a gente vai fazer. E eu vou mostrar pra vocês. Tá muito bom, né? Tá bom, né, Churuto? A qualidade de um colchão duro. Claro, eu escolhi tudo certinho. Mas vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer junto. Colchão duro e o colchão mole. Os dois. E eu quero mostrar pra vocês a qualidade da carne. Falar que no mesmo tempo é complicado. Indiada, só no brasilinho, tá? Eu vou dar sequência. Aquele ali é um a 100, tá? A gente tá fazendo ali. É meio magrinho. Agradecer a vocês. Dê o like, se inscreva. Vamos botar uma meta de like aí, Indiada. São 40 mil. Vamos botar mil likezinhos. Mil like aqui. Pro YouTube recomendar aí o canal do Churú. Aí, ah, Churú, eu posso ajudar como? Ajuda dando like. Não pode, né? Adquirir uma faca ou de outra forma. Dá um like. Já ajuda a barbaridade. E tu dando like, aí o YouTube recomenda. Se não dá muito like, aí ele já não recomenda tanto. Tá, Indiada? Ajuda aí. Vamos sentar o dedo no like aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Um grande abraço. Chinchado tamanho do Rio Grande. Vamos se reunir. Família, amigo. O negócio é se reunir. Confraternizar. Beijo no coração de todos. Pra ter uma hora abençoa em vocês. Só tô me engasgando aqui. Vou terminar aqui. Tá, Indiada? Beijo no coração. Tchau, tchau.